O Silêncio da Flor O silêncio da flor cala a minha alma, treme o meu ser. A flor nasce para ser admirada, mas o homem teima em despetalá-la, matá-la. A flor vive calada, mas quer ser amada. A flor insiste em vingar, entre as pedras nascem flores. A flor luta em meio à selva de pedras, quer continuar a colorir e trazer beleza à humanidade. A flor não fala por palavras, mas sente. Alegria, amor, dor, tristeza, medo e, por que não, solidão. Arrancaram-na do jardim, foi parar no quarto de uma criança. A flor foi comprada num shopping da cidade. Mataram-na para embelezar a casa que era triste e sem amor. Agora, como uma flor pode dar amor, estando morta. Apenas se ela fosse de plástico, talvez o amor vivesse nela eternamente. Andréa Hermelin de Matos, 11 de setembro de 2020, sexta-feira, Salvador, Bahia, Brasil. Obrigada.